Ele não se ligou que eu tava abrindo live de tarde pra cumprir o horário, tá ligado? Aí nós tá jogando 6v6, pá, não sei o que, esse aqui o outro, cuidizão com a molecada. Aí, mec, aí terminou, aí os cara, pá, ralou, aí ficou na cal, eu e ele, tá ligado? Desenhando. Aí nós ficou falando, pô, boca, tu viu lá que vazou o bagulho lá? Quer cair aqui pra pegar as barrettes ou racha? Não faz. Então bora colar, mano. Tem uma barrette agora na área azul. É, só tem uma barrette. Bora colar. Só uma barrette? É, não me nem compensa. Caralho, sabia não, mano. Aí, aí o que que aconteceu? Eu peguei, eu falei pra ele, falei, caralho, boca, você viu os caras lá que expôs lá o bagulho do regidite, pá, não sei o que? Aí ele, é, eu vi, pá, não sei o que, os caras de rádio, pá. Falei, eu falei, e tu, boca, nunca usou não, pra dar uma brincadinha, pá. Ele, ah, eu já baixei, pá, não sei o que, isso aqui, Luan. Mas depois eu excluí, pá, não sei o que. Ruim pra caralho. Aí o mec, tá ligado? Aí, ó, um salve pra não sei quem, isso aqui é o loterí. Oxe! Lá ele, lá ele. Tá em live, ele? Aí eu falei, tô. Lá ele. Ah, ainda bem que tudo que eu faço é brincando, não sei o que, é cê desculpando, tá ligado? Coquinha doente.